Olha a bandeira aqui pessoal, bonita, olha que linda, você que nunca viu de pertinho, olha aí, muito bonito, estou com medo que ela bicha é braba, bicha é braba pessoal, quer ir para cima de mim, é bonita, andando aqui filmando de pertinho aqui vocês aqui, exclusivamente, quem nunca viu pessoal, olha o tanto que a bicha é bonita. Ela mandou a bandeira, olha lá, vai para cima de mim, tem umas quebraba, uma vez levei uma carreira, uma bicha é bonita aqui, correu quase 10 metros, ela correu atrás de mim, olha lá que bonito, exclusivamente aqui, nesse momento, para todos vocês, ela mandou a bandeira. Olha que lindo, que imagem bonita pessoal, olha lá, o bicha é mansinho rapaz, muito linda. Olha lá, essas bichas aqui, elas ficam formigas, eu acho, elas ficam procurando formigas, tamanho do bico dela, muito bonita. Deixa a bichinha embora, vai embora, vai, se embora, se embora, não mexer com você não, tá bom? Olha a carreirinha dela, olha a carreirinha dela, olha a carreirinha dela.